Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazendo uma dica bem bacana para rapaziada que gosta de se cuidar. Foi isso o tempo que homens não se cuidavam. Hoje em dia os homens estão cada vez mais estilosos e vaidosos. Pensando nisso, a Ragnar lançou uma linha completa feita por homens, para homens. Então eu vou estar aqui mostrando os produtos, vocês vão estar conhecendo cada produto e para que serve. Então vamos lá conhecer cada um e saber para que serve, tá bom? O primeiro produto é a cera para bigode, tá? Essa cera é ideal para deixar cada pelo do seu bigode como você realmente quer, como você realmente deixou. Então essa cera serve aí para modelar o seu bigode da forma como você preferir, tá bom? Vamos conhecer então o próximo produto, que é esse óleo para barba da linha Ragnar, tá? Esse óleo para barba, ele é indicado para homens que tem aquelas barbas maiores, né? Ou ressecadas, tá? Esse óleo serve para hidratar a sua barba, tá bom? Vamos para o próximo produto. Essa é a pomada, tá? Para cabelo e barba. Ela é indicada para você modelar a sua barba ou cabelo, tá? O ideal dele, desse produto, dessa pomada, é que você pode utilizar tanto na barba como no cabelo, tá bom? Próximo produto, que é esse gel para crescimento de barba. Bom, se você, assim como eu, tem a barba falhada, né? Não tem muito pelo, não tem muita barba, né? Se sua barba é falhada, então esse produto vem para resolver essa questão. Vamos conhecer, então, o próximo produto, que é esse balm multifuncional para rosto e barba, tá? Ele é indicado para você estar passando aí na região da barba após a depilação ou quando tiver nascendo os pelos, né? Que ele vai estar evitando a pinicação, tá? Ele vai estar hidratando a sua pele e evitando a pinicação do crescimento da barba. O próximo produto, que é esse shampoo, né? Para cabelo e barba. Além da limpeza que ele vai proporcionar, ele auxilia também na anti-oleosidade e refrescância. Ele vai dar refrescância à sua pele ou cabelo, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.